Famosos e gente bonita agitaram o show do novo projeto da dupla sertaneja Ícaro e Gilmar. Douglas Fernandes invadiu os bastidores desse evento e mostra tudo pra gente. Põe na tela. Pelo engarrafamento na entrada da casa de shows, já dá pra ter uma ideia que a festa vai ser animada. Uma multidão à espera desse grande momento, a gravação do novo DVD da dupla Ícaro e Gilmar. Nunca deixe de sonhar. Uma fila enorme pra conseguir entrar, mas tenho certeza que vai ser um ótimo show. Vai valer a pena. Tá valendo a pena. Eu espero que seja um show bem animado, o pessoal tá feliz, a decoração tá linda. A expectativa tá altíssima, os meninos são incríveis, esperar o melhor como sempre vindo deles. E claro que nossa equipe foi bisbilhotar os bastidores desse show. E olha só quem a gente encontrou, ela não tem uma semelhança com uma cantora que fez muito sucesso? Aparece a Marília Mendonça? Cara, todo mundo me fala isso. Cabe cantar a Marília Mendonça? Vem no chuveiro. Circulando pela área dos camarins, encontramos muita gente interessante. E você deu uma crescidinha mesmo, viu rapaz? Deu uma crescidinha, né cara? Comecei a cantar a pequenininha de tudo, né? E como é que você tá? Não vai participar do DVD, mas vem dar uma força pros meninos. Com certeza, cara. A música que eles vão gravar com o Guilherme é a composição minha, chama logo logo a moda. Então assim, tô muito feliz, sou fã demais e hoje vim prestigiar os meninos aí. E aqui a gente encontra muita gente, inclusive famosa. Olha o casal 20 do sertanejo, só faltou um tapete vermelho. Débora Lira com o Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, Douglas. Tudo bom, galerinha? Você tá aqui acompanhando tudo, né, dos bastidores? Eu tô acompanhando. Ela não tem que trabalhar amanhã, não, é venenosa. Rapaz, eu acho que tem. Então vamos dormir, vamos descansar? Não, não. Tô aqui acompanhando meu marido, prestigiando meus amigos, né? Tô aqui aproveitando. A gravação do DVD de Ícaro e Gilmar contou com a participação especial de Eduardo Costa. E a dupla Hugo e Guilherme. Mas tinham mais personalidades da música sertaneja, espalhadas por todo canto. Olha quem a gente reencontrou. Ah, o Goiano adora uma festa, né? Falou que eu fazia festa em Goiano, treilota mesmo. Ainda mais sendo um show do Ícaro e Gilmar, né, o DVD. Fora, tenho certeza que fora o repertório do DVD, eles vão cantar muitas músicas, né, pra dar aquela alegrada na galera. Vai ser uma noite muito especial. Claro que a gente vai invadir o camarim desses artistas, na verdade, desses mineiros que tem coração de Goiano, né? Ícaro e Gilmar, que já estão aqui, ansiosos pra esse momento. Muito ansioso, obrigado pela presença, viu? Pelo carinho de vocês. É isso aí, dois mineiros com coração Goiano já, né? Um trabalho que a gente planejou com muito carinho, né? Músicas inéditas, toda a estrutura, amigos, família, todo mundo junto aqui com a gente. Estamos na expectativa aqui, muito ansiosos. 14 anos de carreira, vocês sabem da dimensão do sucesso que vocês fazem? A gente fica feliz, né? Muito feliz que o pessoal tá vindo pro DVD, acreditando nos sonhos junto com a gente. Vai ser lindo demais essa noite. Com certeza. A responsabilidade aumenta, sabendo da expectativa do público? Com certeza, né? Cada trabalho sempre aumenta. A gente mexe com o sentimento, né? A gente lidar com o sentimento. E é muito frustrante você ir lá e planejar todo um trabalho e quando você solta, você vê que a galera não absorveu da forma que você achava que ele queria absorver. Então, nossa preocupação é muito grande com isso. A última trechinha da Long Neck, só pra gente recordar aqui. Quando a saudade dá na cara e o coração desobedece, haja Long Neck, haja Long Neck. Quando eu ligo, ela atende e fala, vê se me esquece. Haja Long Neck, haja Long Neck. Qual é a música, a gente já tá encerrando, que representam mais pra você? Qual seria essa música? A gente sempre fala dela porque o nosso sonho sempre foi um dia chegar num show, calar a nossa boca e ouvir a galera cantando as nossas músicas. Isso aconteceu aqui no Goiás, na cidade, me lembro, Acreuna. Foi emocionante demais pra gente. Foi a primeira vez que a gente ouviu uma música do Icarus Gilmar. Foi a música Despedida. Então, essa música, ela sempre vai marcar a nossa história. Tá marcado pra sempre no nosso coração por ter disponibilizado esse sonho naquele show. Dado isso pra gente naquele show. E a Despedida fez isso. Vamos então, só pro pessoal em casa cantar junto com vocês? Bora! E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir.